Era uma vez em um reino muito distante Não sei o que seria de mim sem você, pai Aqui por você eu salto muralhas de qualquer reino que se levante contra nós Eu sempre tive tudo aqui Só que nada disso me preenche mais Agora eu vou tirar você Eu preciso sair daqui O sangue de Jesus se torna invisível aos olhos do inimigo É isso Eu preciso sair daqui Eu preciso sair daqui